É o mais novamente, F.O.T. e o DJ G E todos os menores da favela, tipo G, prosperar, naquele filho, tá ligado? Diretamente é, restante, Lofac Imaginei uma história linda pra contar Eu cantei, tô traçando uma nova história Peguei um caderno e comecei a escrever Criança da cor, ia no meio da rua Jogava uma bola, não tinha medo de viver Sem tiro, sem fome, sem morte Só vontade de crescer Os carrinhos de hoje, ontem era rolemã O calor de ontem, hoje virou a titã Passa o de laze lá na queimbrada As portas não passaram Só dava pra ouvir os barulhos da molecada Quem dera tudo isso passar E um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou E todos os menores prosperam Quem dera tudo isso passar E um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou E todos os menores prosperam Quem dera tudo isso passar E um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou E todos os menores prosperam E ainda era tudo isso passar E um dia eu voltasse a sonhar E lá na favela mudou E todos menores verão Era o Max novamente E o F.O.T. e o DJ G.M.D. E ainda era tudo isso passar E lá na favela mudou Imaginei uma história linda pra contar Eu cantei, tô traçando uma nova história Peguei um caderno e comecei a escrever Criança da cor, ia no meio da rua Jogava uma bola, não tinha medo de viver Sem tiro, sem fome, sem morte Só vontade de crescer Os carrinhos de hoje, ontem era rolemã A calor de ontem, hoje virou a titã Passou de lazeira na quebrada Bota não passar Só dava pra ouvir os barulhos da molecada E ainda era tudo isso passar E um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou E todos menores verão Quem dera tudo isso passar E um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou E todos menores verão Quem dera tudo isso passar E um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou E todos menores verão Quem dera tudo isso passar E um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou E um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou E um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou E um dia eu voltasse a sonhar É o WG Splash Funk, tá bom?